e como clonar a página perfeita para maximizar as suas vendas ou nesse vídeo vou tentar exatamente isso para você que afilhado iniciante ou afilhado e eu consigo aí fazer a clonagem da página para você que promove produtos né é como afilhado Google AdSense ou até mesmo seu blog como você vai pensar clonagem de uma forma que você não perca comissões e na verdade aumente até mesmo as suas vendas tá vou mostrar esse passo a passo agora na tela do computador mas antes disso já por essa aula fantástica deixe seu like aqui embaixo tá e se você é novo aqui no canal se inscreva no canal e ative o Sininho Ok então vamos lá para clonar a página vai utilizar aqui a ferramenta do Superlinks tá e também vou utilizar aqui a página Superlinks Superlinks é um plugin que é um plugin pago né que liberar várias funcionalidades e inclusive essa de clonagem né e outras que eu vou mostrar aqui mas também tem a versão grátis Superlinks que eu vou deixar os dois links no primeiro comentário desse vídeo Ok então vamos lá e indo aqui em clonar página vou clonar uma página eu vou colocar aqui escolher uma categoria vou colocar aqui YouTube eu vou colocar o nome dessa página como SP1 vou colocar o endereço aqui SP1 tá e qual página eu quero clonar eu quero clonar a do Superlinks mas eu quero pegar aqui nesse momento de clonagem eu não preciso pegar a dos o link de afiliado eu posso abrir a página aqui pegar o link da URL principal tá então se você tá promovendo um outro produto você pega aqui já da URL principal tá para fazer a clonagem certo colocamos aqui e já era né tá pronto para quando eu clicar agora aqui para clonar vai clonar mas eu vou fazer alterações aqui que é substituir alguns links tá então você vai na sua página e aqui abre a página principal do produto e você vai pegar aqui o link o check-out dos produtos no caso aqui do Superlinks é eu tenho três check-out mas eu vou mostrar um exemplo comum mas você tiver no seu produto que você vai promovendo tiver três check-out você usa você troca os três check-out vou clicar aqui copiar o link do check-out que está na página oficial vou vir aqui vou colocar clonar esse link aqui e vou pegar o meu link de check-out que tá aqui em links alternativos certo então vou pegar o link de check-out vai ser esse aqui e esse sim tem que ser o link seu link de afiliado eu vou vir aqui e vou colocar aqui vou dar salvar página aqui a gente vai ver agora a página clonada clonada e com o link de check-out e aqui ó aqui você pode ver aqui embaixo que o link mudou a mudou tá com o link da hotmart aqui aqui nos demais são super super links ponto top check-out né e aqui mudou para esse novo né então você passa se vai caso o produto tenha três check-out coloque em os três né cada um cada link representando o check-out né o valor que você tá aí de cada check-out tá não vai colocar o mesmo em todos né você vai ter que encontrar o produtor tem que disponibilizar isso para você no caso do super links a gente tem isso tá qual é o segundo passo para maximizar os seus resultados tá é usar ativação de cookie então a gente vai vir aqui em ativação de cookies certo a gente vai clicar aqui e em nova configuração e eu não vou colocar aqui não vou colocar aqui e é uma categoria só para a gente se encontrar certo vou colocar aqui o nome então SP1 certo e aqui em ativação de cookie você vai lá na no check-out nos links que o seu produtor disponibiliza e pode ser para você que ele tenha uma página em branco que sim exatamente isso aqui ó a página e cadê 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 aqui página branca tá para que essa página branca só página branca não é todos produtores que colocam mas se ele não tiver você usa o check-out tá mas ele se ele tiver você usar ela para que isso aqui você vai colocar aqui exatamente aqui isso aqui vai acontecer exatamente isso quando o seu visitante clicar no seu link de afiliado o seu link e abrir a página clonada por trás dessa página vai abrir a página branca com o seu link de afiliado garantindo que você não vai perder comissão por quê porque mesmo que ele não clique e talvez seja um pouco complexo para você que que é inicente entender mas mesmo que a pessoa não clique no botão comprar o cookie de afiliado vai ser ativado pela página que vai estar por trás dessa página tá porque quando você clona uma página você tem que colocar o link do check-out na sua página clonada certo mas a ativação de cookie só vai funcionar se o seu seu visitante clicar no link do seu check-out se ele não clica e depois vai no Google e pergunta lá nesse exemplo super links comprar e encontra o meu anúncio clica e compra pelo meu anúncio a comissão não vai para você então usando a ativação de público você garante aí de que o seu público vai ser ativado nessa pessoa e isso vai fazer você não perder a comissão certo então você faz isso procedimento ok feito isso aqui tá e agora no super links você consegue integrar ele com mais dois plugins que é o alerta de conversão e o super escassez eu vou mostrar na prática que que esse plugins pode te ajudar a vender mais tá lembrando que explodir ele tem integração com super links mas ele não vem junto com super links eles você tem que fazer uma aquisição separada deles ok então voltar aqui eu já tô com eles instalados aqui ó super escassez e alerta de conversão já configurei espaço ela não ficar muito longa então eu só vou ativar na página clonada como aqui em página clonada na categoria aula YouTube vou no link aqui e vou editar página uma vez que você cria já ali configura os dois para mim eles vão aparecer exatamente nessa parte aqui configuração de pó e aqui vai ter a opção de você você integrar se você configurou os dois quando você criar uma uma escassez ele vai aparecer aqui o ar de conversão mesma coisa eu vou ativar no super links aqui o escassez sobre vocês o ativo eu vou atualizar e ver que vai acontecer não super escassez eu criei um cronômetro aqui para gerar realmente uma escassez tá então você cria um cronômetro para gerar a escassez urgência você usa do o gatilho da urgência gatilho da escassez para estimular essa pessoa a fazer a compra o mais rápido possível então aqui você pode colocar como bônus exclusivo você como afiliado você quer dar um bônus exclusivo para quem compra por você tá e você não vai conseguir fazer isso na página no produtor que hoje divulgar direto então aqui com esse plugin que que vai acontecer você vai dar oportunidade de dar um aviso para ele ó você adquirir antes o cronômetro será você vai ganhar um bônus exclusivo ou um bônus tal 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 ou dependendo do produto né tendo produtor ele coloca às vezes nesse nicho de emagrecimento tem bastante produtos assim que é um valor do produto e eles colocam outras páginas lá com desconto então você pode colocar a página promover a página com desconto e colocar o nosso cronômetro e assim para um plugin super escassez quando acabar o cronômetro trocar para a página oficial e dessa forma provocando uma escassez real tá então esse plugin com certeza vai te ajudar a maximizar muito as suas vendas tá agora aqui ó você vai poder ainda mais maximizar usando o outro a outra função aqui que é o alerta de conversão também já adicionei aqui salvar e o que que vai acontecer aqui então além dessa escassez do plugin super escassez você vai poder utilizar aqui do plugin de conversão causando aqui alertas literalmente né de que pessoas estão comprando o seu produto você consegue integrar e fazer isso aqui de forma real com a hotmart ou seja cada venda vim para o plugin ou você pode simular né com compradores já que no caso já comprou o seu produto e você consegue colocar o nome deles aqui configurar e causar essa sensação de que seu produto tá vendendo em todo momento a cada minuto aí você configura para você quiser esses avisos tá então você vai causar ali sua nossa é esse produto é bem vendido ó tá comprou tal tal até você que talvez seja um afiliado que já tá acostumado com com essas estratégias pode pensar assim ah isso aqui não funciona mas funciona e funciona muito tá se é o primeiro contato seu produto a pessoa que tá iniciando agora no março afiliado ela vai ver isso aqui e vai ter a vontade de adquirir seu produto por te vendo que tem muitas pessoas adquirindo esse seu produto tá então outra estratégia que você vai poder utilizar aqui no super links é a estratégia do pop-up tá então aqui no ferramentos felix tenha um pop-up e tem um rediret vamos entender o que que é isso o rediret é quando a pessoa vai sair da sua página e o pouquinho você configura ele para trazer outra página tá e também tem o pop-up que quando a pessoa vai sair da sua página aparece o pop-up qual a gente tá melhor bom tem que testar mas é o mais rápido é o pop-up né então você consegue quando a pessoa que fizer intenção aqui de sair já abriu um pop-up então ele é um pouco mais rápido que o rediret rediret é legal porque você consegue fazer uma outra página com mais informações e tentar aí eu fazer a pessoa fazer ação que você deseja no pop-up é menos informações mais água mais rápido então vou mostrar agora em cima do pop-up você vai aqui em clonar página editar e você vai aqui em configurações de pop-up obviamente você tem que configurar sua pop-up antes eu já deixei configurado aqui e vou pegar esse aqui e vou dizer qual a intenção quando abrir a página quando sair da página então eu vou colocar aqui quando sair da página não vou usar não vou mexer nada aqui mas dá para fazer mexer em tudo aqui eu vou abrir animação forma e atualizar então agora quando o visitante chegou a sua página olhou aqui todos os elementos viu que tem uma escassez viu que tem pessoas comprando e fala assim ah eu não vou não quero quando ela foi sair vai abrir um pop-up tá e nesse pop-up você pode usar estratégia de pode ser fazer o webinar pode ser um bônus do seu do produto do do produtor que você tá promovendo né então tem N formas de pegar aqui no nesse caso super links eu vou eu fiz um pouco simples isso aqui é a versão simples eu fiz rápido só para mostrar para você você consegue colocar uma imagem bonita que se você tiver ela pode botar um botão clique aqui pode fazer uma coisa bem top aqui tá eu sei só vem sim para você entender então nesse caso a pessoa que chega aqui ela chegou aqui ela dá de cara com isso daqui tá e ela de cara com isso aqui saiu né então eu vou ver a versão grátis mas por repente ela gostou mas não tem dinheiro alguma coisa assim e eu direciono ela para a versão grátis que é essa daqui tá versão grátis aqui então ela pode usar o super links até mesmo eu vou deixar que a versão grátis no primeiro comentário desse vídeo a essa versão grátis para você baixar e testar o super links também tá então você consegue adicionar isso tá então é muito mais rápido que uma página redirecionada certo então você pode dar isso para a não deixar seu visitante ir embora tá além disso você pode aqui justamente com essa estratégia fazer uma coisa muito 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 legal tá que é vamos supor aqui que quando uma pessoa for sair ela fecha ela fecha aqui essa página e ela vai clicar no botão voltar a gente consegue que também abra uma outra página então a gente vai aqui em ativar o que vamos criar aqui uma nova coração vou deixar sem categoria aqui vou colocar o nome sair e vou dizer assim ó e ativar no links do super links então vou pegar aqui vou procurar a página certo procurei a página e aqui eu vou nasce nessa opção eu vou dizer assim quando a pessoa clicar no botão voltar eu vou apagar esse aqui voltar eu quero que abra eu vou vir aqui e pegar a versão gratuita do super links certo e vou colocar aqui e vou salvar então o que que vai acontecer quando a pessoa é abrir a página do super no caso aquele super links ou do seu produto ela vai ter todos os elementos que eu mostrei aqui agora né e ela decidiu sair vai abrir o papo né ativou o cookie produto por trás dessa página mas ela não quer aqui o a versão grátis e ela vai clicar no botão voltar e quando ela clicar no botão voltar vai trazer a página que eu quero para traga no caso aqui a versão grátis super links então dessa forma você consegue cercar o seu visitante para ele fazer ação que você quer que ele faça então seja ele clicando ou seja ele saindo ele vai acabar vendo aqui a opção de baixar grátis super links e com isso maximizar é esses seus resultados né não deixando esse visitante fugir tá ok então eu queria passar essa aula essa forma eu 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 nomei ela com a página perfeita né conagem perfeita que o afilhado deve fazer tá e se você gostou desse vídeo deixe o like nesse vídeo não esqueça de se inscrever no canal e o link do super links super links grátis super links a na versão pro né que a versão paga e os outros demais plugins vão estar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário ok então um forte abraço e até mais E aí 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 E aí